Fala família, Globaltech de todo o Brasil, como vocês estão? Tudo certinho? Como é que foi a virada de ano aí pra vocês? Já estamos em 2022, hein? Maravilha, isso é muito bom, fico muito feliz, tá? Só da gente chegar aqui já é uma benção muito grande, mas enfim, vamos aqui pra uma dica, mais uma dica da Globaltech Brasil, quero agradecer os nossos novos inscritos e você que não conhece nossos grupos de WhatsApp, onde a gente tira dúvida, conversa e tal, troca experiência, eu vou deixar o link pra você aqui, tá? Na descrição desse vídeo. Família, eu não gosto de pegar serviço que já foi feito por uma outra pessoa, tá certo? Porque geralmente a gente se depara com situações como essa que eu vou mostrar aqui pra você. Eu gosto de trabalhar com ferro, tá? Eu gosto de trabalhar com ferro porque é um equipamento que a gente consegue fazer muito rápido, tá? Ferro de passar, você consegue trabalhar rapidamente. Essa cliente aqui, ela se mudou agora há pouco, acho que é semana passada pra cá, e ela chegou aqui e falou o seguinte, ó, esse ferro aqui eu mandei consertar, e ele tá, ele esquenta demais, tá? Ele não tá regulando, na verdade ela falou que ele não tá regulando, e esquenta muito, às vezes até fumaça. Perfeito. Perguntei pra ela, já foi pro conserto? Ah, já foi pro conserto. Ele tinha parado, não acontecia nada mais, ligava, não dava nada. Levei pra um rapaz, ele consertou, voltou a esquentar, só que demais, ele não regula mais. Perfeitamente. Eu vou mostrar uma dica pra vocês aqui, muito interessante, tá? Quando você pegar um equipamento desse aqui. Já deixei aberto aqui pra facilitar, tá bom? Nós temos uma videoaula dessa completa no nosso curso, pra quem realmente quer se profissionalizar, se tornar mestre em conserto de ferro. Não é fácil como parece, tá? Tá aqui, ó. Eu me deparei com essa situação aqui, ó. Veja bem. A pessoa que consertou, o que que ela fez? Geralmente, quando o ferro para totalmente, não esquenta mais, geralmente é o termofusível, um desse aqui, ó. Tá? Esse aqui a gente vai estar colocando nesse ferro aqui, tá? Nunca liga nada direto. Aqui a pessoa lá, ligou direto, né? Deixa eu abrir aqui pra ver como é que tá a situação. Olha aqui, ó. Ó. Ó o que a pessoa fez aqui, ó. Gente, um termofusível custa R$2,50, tá? A pessoa que consertou, ligou direto. O rapaz que ela falou que ia fazer o reparo, simplesmente ligou o ferro direto. Perfeito. Mas esse não é o total problema que a cliente tá reclamando. O problema é o seguinte. Ou a pessoa que consertou, veja bem aqui, ó. Esse aqui é o termostato eletromecânico. Tá aqui ele, ó. Ele não regula mais, ó. Se eu ligar o ferro aqui na nossa tomada, tá esquentando normalmente, porque ligaram direto. Porém, tem um detalhe, ó. Ele não tá mais regulando. Ele não desliga mais. Você tá vendo aí, ó. Ó, ele baixa, sobe aqui, tá? O potenciômetro aqui tá funcionando. Só que tem... Tá faltando uma peça. Se você não reparar e não tiver o conhecimento necessário, o que você faz? Você simplesmente vai ter uma dor de cabeça e vai dizer pra cliente que não tem mais jeito. Tá? Você vai dizer que não tem mais jeito. Aqui, por exemplo, eu cobrei R$60,00. R$60,00. Já falei pra ela a situação, ó. Vou substituir o fusível, tá? E vou colocar um distanciador que tá faltando aqui. Deixa eu mostrar onde ele fica. É por isso que o ferro tá nessas condições aí. Esquentando direto, tá? E o termostato eletromecânico tá bom. Ele tá funcionando normalmente. Deixa eu afastar esse aqui. Vou mostrar um outro aqui também que vai ser feito o reparo. Mas deixa eu mostrar a pecinha que tá faltando. Que é um distanciador do termostato eletromecânico. Esse grame tá desmontado. Tá? Tá aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Ó, se você observar aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele tem um distanciador cerâmico aqui, ó. Pode observar aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui do dela caiu. Ou a pessoa que foi montar não colocou. Tá? Isso aqui. Porque ela disse que antes desse defeito dele estar totalmente inoperante, não funcionando, regulava normal. Provavelmente ele mexendo, deixou cair, ó. Essa pecinha. Se não tiver esse distanciador aqui, o que vai acontecer? Aqui da lâmina do termostato eletromecânico, não vai desarmar no tempo certo. E tempo nenhum. Ele fica ligado o tempo todo. Até pegar fogo. O que eu vou tá fazendo? Eu vou tirar aqui, só pra mostrar pra vocês. Vou tirar ele aqui. Ó, tá aqui, ó. Tirei ele aqui. Tá? Importante. Deixa a pecinha aqui. Virando aqui, ó. Eu vou encaixar ela aqui dentro. Onde tá faltando. Tá? Isso aqui não pode colocar nenhum outro material. Tá? Tem que ser esse material cerâmico. Certo? Simples de você colocar, ó. Coloca na ponta de um alicate do bico fino. Você vai aqui, ó. Ele já tem o encaixe aqui certinho. Perfeito, ó. Ó. Ele encaixou perfeitamente aí, ó. Agora sim. Se você observar aqui, ó. A lâmina, ela vai abrir e fechar, ó. Ó. Tá vendo? Lâmina abrindo e fechando. Agora eu vou fazer um teste pra vocês. Aqui no nosso aparelho. Tá? Lógico que ele tá ligando porque ele tá direto aqui, ó. Mas isso aqui eu vou corrigir. Eu vou colocar... Eu vou colocar um termofusível, tá? Porque isso aqui é responsabilidade. Nunca ligue direto. E outra coisa. O lugar dele é aqui, ó. O lugar do termofusível. A pessoa deixou pra ali numa fita. Isso aí vai pegar fogo. Tem que estar... Ele tem que estar próximo aqui da fonte de calor. Justamente, se houver uma alteração no termostato eletromecânico, o fusível abre. Imagina, você deixa isso ligado e esquece ligado em casa com uma gambiarra dessa. Vai pegar fogo na casa da cliente. Mas, enfim, ó. Vou fazer o seguinte. Vou ligar ele. Você vai observar que a corrente do meu aparelho... Esse aparelho aqui é muito top, viu? Faz um desse pra você. Que você mede tudo o que você quiser. Qualquer tipo de eletrodoméstico. TV, freezer, micro-ondas, fritadeira elétrica, tudo. Ó. Eu vou ligar o ferro. Lógico que eu vou ter que tirar o ferro aqui de cima do meu esponjoso. Senão eu vou danificar ele. Deixar o ferro aqui. Nessa posição, a base. E vou ligar. Você vai ver que na hora que eu ligar aqui a tomada, ele já me mostra aqui consumo, corrente, tá? E a tensão. Vou ligar. Ó. Ligado. Tá? Veja bem. Liguei. Agora eu vou acionar, ó. Ó. Olha como ele vai mudar a corrente. Ó. Acabou de ligar, ó. Tá aí, ó. 9A. Quase 1000W. Olha, ó. Quase 1000W. Disparou. Acabou de disparar. Tá vendo? Ele vai esquentar um pouquinho. Ó. Esquentou bastante já aqui, viu? Tá aí, ó. Quase 1000W de potência. Então, eu deixei no mínimo. Agora eu vou aumentar mais um pouquinho. Ó. Novamente, ó. 9A. 1000W. 104V. Que a minha rede aqui tá bem embaixo. Tá? E aqui, ó. Fator de potência. 0.99. Tá certo? Frequência da rede. 60Hz. Esse... Aí eu vou regular aqui, ó. Cortou. Esse... Esse aparelho aqui é muito top, tá? Eu fabriquei esse aparelho aqui. Com a sucata de micro-ondas. Você vai gostar bastante do resultado. Vou deixar pra você aí, ó. A foto do vídeo. Vai aparecer pra você aí, ó. Pega esse título aí e coloca no YouTube. Vai sair pra você fazer, fabricar isso aqui. Isso aqui é muito top, ó. Muito da hora. Isso aqui mostra defeito em vários equipamentos. Se você souber utilizar isso aqui, ele te mostra vários defeitos. O que eu quero te mostrar agora é o seguinte. Família, nós lançamos de tanto que pediram pra gente colocar todos os custos da Globaltech em um único pacote. Você já pensou você se tornar mestre em micro-ondas, lavadora, liquidificador, fritadeira e panelha elétrica, Forno elétrico, TV, especialização em troca de LED. São sete. Isso que vai aparecer pra você aí, ó. Nós lançamos com super preço, tá? Promoção incrível. Mil reais de desconto. É o nosso lançamento aí pra 2022, tá? Esse pacote. Sete cursos, custando mil e quinhentos, saindo pra você, ó, por quatrocentos e noventa e nove. Praticamente, você tá pagando um curso e tá levando os sete. Tem muitos cursos de micro-ondas por aí que custam trezentos contos, trezentos e cinquenta, quatrocentos reais. E a gente tá fazendo esse pacote completo pra você se tornar profissional e ganhar bem. Essa área aqui é uma área incrível. Eu não me arrependo. Vou fazer vinte anos nessa área. Foi onde eu consegui proporcionar qualidade de vida pra minha família e sair do emprego. Família, mais uma dica aqui, ó, só pra não perder. Não perde essa dica. Dá uma olhada aqui, ó. Quando você pegar um ferro, que ele, que o cliente lá falou, ah, meu ferro caiu na garantia e tal. Observa se ele tá empenado como esse aqui, ó. Esse ferro já caiu, tá vendo? Olha o alinhamento aí da base. Aqui, ó. Tá certo? Ele é alumínio, uma base de alumínio. Então, ele caiu. Se chegar assim, você nem dá garantia. Não dou garantia que quando chega assim, ó. Fala pra cliente, ó, o ferro caiu. Não pode. Tá certo? Isso é importante. Quando o ferro cai de bico assim, geralmente você pode ter um probleminha também no termostato eletromecânico, empenar, alguma coisa do tipo. Aí você vai precisar fazer uma calibragem. Mas tudo isso você aprende aí. Não dá pra aprender num único vídeo, tá? Num curso completo você fica top. Um abraço, família. Deus abençoe. E vamos avante.